Mena incomparável Conhecido como diamante da lama jamais alcançável Diferente de muitos plantando progresso pra colher talento Com muita fé no pai você chega onde quer, é só questão de tempo Com muita fé no pai você chega onde quer, é só questão de tempo E agora eu ingressei no funk, era uma flor do lixão Que hoje virou diamante Era um menino tão pobre, mas hoje tá com os traje elegante Anda sempre bem discreto, claro, deixando pra trás os farsante Sem querer ser melhor que ninguém, porque dessa vida eu também sou errante E hoje eu tô aqui pra mostrar um pouco do meu dom Um dia você me tirou, hoje sua família escuta o meu som E peço permissão a Deus pra seguir nessa caminhada Obrigado meu senhor, por me dar essa jornada Por me dar essa jornada Obrigado meu senhor Por me dar essa jornada Oh, 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 oh Por me dar essa jornada Obrigado meu senhor Por me dar essa jornada Mena incomparável Conhecido como diamante da lama Jamais alcançável Diferente de muitos Plantando progresso pra colher talento Com muita fé no pai Você chega onde quer, só questão de tempo Com muita fé no pai Você chega onde quer, só questão de tempo E agora eu ingressei no funk Era uma flor do lixão Que hoje virou diamante Era um menino tão pobre Mas hoje tá com os traje elegante Anda sempre bem discreto Claro, deixando pra trás os farsante Sem querer ser melhor que ninguém Porque dessa vida eu também sou errante E hoje eu tô aqui pra mostrar um pouco do meu dom Um dia você me tirou Hoje sua família escuta o meu som E peço permissão a Deus Pra seguir nessa caminhada Obrigado meu senhor Por me dar essa jornada Por me dar essa jornada Obrigado meu senhor Por me dar essa jornada Por me dar essa jornada Obrigado meu senhor Por me dar essa jornada Conhecido como diamante da lama Jamais alcançável Diferente de muitos Plantando progresso pra colher talento